O transporte público é o meio de locomoção mais utilizado no país. Em Caratinga, segundo a Aviação Rio Doce, mais de 120 mil pessoas utilizam o serviço todo mês. A empresa de transporte atua na cidade há anos e sempre preocupa em oferecer um serviço de qualidade para a população. Segundo o diretor da Rio Doce, Rinaldo Grossi, a empresa investiu mais de 3 milhões de reais na renovação de toda a frota de ônibus do sistema de transporte coletivo. Os novos veículos já estarão em circulação a partir do mês de maio. Primeiro é um carro novo, novo e moderno, com novo visual, uma pintura de segurança, aquelas barras vermelhas no entorno do ônibus, com o objetivo de balizar e dar mais segurança para o transporte. Tem Wi-Fi e todos os componentes novinhos, mais seguros, freio novo, tudo novo, não é? E um ônibus adaptado à condição de Caratinga. É um ônibus mais curto, com potência elevada, são 190 cavalos, um carro próprio para a cidade com esse tipo de topografia. Essa cidade aqui nos viu nascer, nos viu crescer, e não seria justo eu botar um DD de um milhão de reais para o Rio de Janeiro, outro para não sei lá, e na minha cidade natal botar um carro velho, tem que pôr novo mesmo. Graças a Deus que a crise parece que já está diminuindo, e nós compramos esses carrinhos aí, espero que a comunidade tire proveito e faça bom uso. Os novos carros contam com Wi-Fi liberado, sistema de pintura refletiva para o balizamento, painéis de LED, áreas para gestantes e total acessibilidade para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. O novo coletivo oferece muito conforto e acessibilidade. Vou mostrar aqui, olha só, são três alças de apoio. Na sequência, o ônibus é todo adaptado para uma boa acessibilidade. Poltronas mais confortáveis, vou mostrar aqui, aqui a roleta normal. O usuário passa aqui pela roleta, com alças de segurança durante o percurso aqui no corredor. Nós vamos mostrar agora o elevador de acesso aqui para os cadeirantes. Essa área aqui, o coletivo encosta na calçada. Na sequência, o elevador se aproxima e sobe aí com o cadeirante. Um equipamento moderno, totalmente adaptado às necessidades da cidade de Caratinga. E aí sobe aqui o cadeirante. E esse espaço aqui é onde o cadeirante tem a opção de ficar com a poltrona ou posicionar a cadeira de rodas aqui e utilizar o cinto de segurança para o travamento. O valor da passagem do transporte coletivo atualmente está em três reais. De acordo com o diretor da aviação, este preço poderá sofrer um reajuste nos próximos meses. O aumento não se dá mediante a aquisição dos novos carros, mas através de um pedido que existe há meses. O preço da passagem tem nada a ver com a chegada do carro. Pode até coincidir, né? Porque o preço da passagem é mexido todo ano, anualmente, com o índice de inflação do setor. Se refere ao óleo diesel, pneu, salário de motorista, né? E uma coisa importante também que é o grau de utilização, as gratuidades. Porque se tem muita gratuidade, o preço da passagem sobe para o que paga. Então, nós estamos até com pedidos já preteados ao prefeito. E deve estar saindo por esses dias aí, já tem dois meses, um mês e pouco, está lá agarrado esse pedido. E eu preciso desse aumento, porque é justo. Que não tem nada a ver com o carro novo. O carro novo está comprado, vai entrar em circulação, pode até coincidir, né? Porque o preço desses carros novos, o custo desses carros novos, vai sair para a planilha do outro ano. Toda a frota do perímetro urbano será renovada. Rinaldo destacou que não há previsão no aumento de linhas com a chegada dos novos veículos. Se houver a necessidade de alguma expansão, à medida que surgir a necessidade, com certeza nós faremos. O diretor aproveitou para esclarecer a questão dos atrasos dos coletivos que pode acontecer durante os dias. Segundo Rinaldo, todas as linhas seguem rigorosamente a previsão de circulação. Porém, o trânsito da cidade prejudica os horários dos terminais. Coincide com a busca dos meninos na escola, com o término do comércio, enfim, o trânsito fica um pouco apertado. Isso gera atrasos, sim. Não por responsabilidade da empresa, mas por responsabilidade do trânsito. Que não deixa de ser responsabilidade nossa. Todo mundo que anda de carro ou anda de ônibus também tem responsabilidade pelo trânsito. Mas da nossa parte, eu quero dizer assim, que é muito raro um ônibus meu quebrar na estrada, na cidade, faltar pneu, motorista, tudo isso a gente supre. Mas o trânsito, nós não temos gestão sobre ele.